É da mulher amada e muito valor Aquele restinho do meu e dela me ficou no braço Sobre a brincadeira, o tranto e o quadro Já foi o cenário, o grande alvo, os sons e os E hoje eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela me disse Um tiro de cabelo do meu amigual Lembrei que entre nós o amor vivido Aquele tiro de cabelo comprido Já esteve lutado em nosso sul Vocês estão cantando tão lindo que eu queria pedir pra vocês cantarem Um beijo dessas trofas são vocês Pra gente só acompanhar aqui, tá bom? Pode ser? A gente ama o brilho junto da mulher amada A coisa boa é o motivo pra gente chorar A paz do que as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar de quem ama A expressão que era alguém é silencio E hoje eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela desiste Um tiro de cabelo do meu amigual Lembrei que entre nós o amor vivido Aquele tiro de cabelo comprido Já esteve lutado em nosso sul Aplausos